Mais um zero quilômetro vendido agora com o Honda City versão EX-L 2022, para você que está procurando um carro zero quilômetro, Hernandes Automóveis também trabalha com veículos zero quilômetro de todas as marcas e todos os modelos e é claro com o melhor preço aqui da região. E olha que bacana esse Honda City gente, carro completasso com farol de milha, rodas de liga, bancos em couro, essa é a versão EX-L, vou mostrar esse painel aqui para vocês também e um novo item de segurança que eu achei muito bacana, vou mostrar aqui para vocês. Quando você liga a seta do carro, ele liga a câmera do retrovisor, olha só que bacana, que segurança para você dirigir, aumentando ainda mais a segurança desse carro. Também já vem com câmera de ré, esse é câmbio automático, olha só, já também com a câmera de ré, olha esse painel. Volante multifuncional, piloto automático, comando de som no volante, tem airbag, freios ABS, essa versão também já com start-stop, está aqui o controlinho. Então apertou aqui o botãozinho, dá partida, desliga, tudo aqui no start-stop. Carro lindo, 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 para você que está querendo um carro completo, um carro sedã, carro bacana. Esse, como eu falei, já foi vendido, mas para você que está procurando um modelo igual a esse, pode procurar a gente aí, pode chamar a gente aí no nosso WhatsApp, a gente encomenda um carrão desse para você. E esse carro, gente, a gente conseguiu em uma semana, olha só, para quem está procurando um carro zero, sabe a dificuldade, tem carro que demora às vezes 90 dias para chegar, mas nós conseguimos esse para o nosso cliente em uma semana. Então para você que está procurando um zero quilômetro, vem para cá, vem para Hernandes Automóveis.